. 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 É o Cauã versus o João Bastos Boa Cauã Boa Cauã, tá bem demais Boa Cauã Boa Cauã Chega para cima dele a marcação do Cauã A batida por si É juiz Puxou para a perna esquerda a batida no canto e o gol Mas foi o João que abriu Perna esquerda Mataram o jogo Perna direita batida e o gol Empata o jogo Perna direita Gol 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 1 a 1 O basso está batendo colocado O gol é grande É perto da área Ele foi todo Foi para a direita Eu estou meio emprestado em ele Mas demorou um monte A gente está esperando vocês afastarem das grades Para a gente... Ei João Conseguiu passar a batida no canto Boa 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 Bo Volta a defender o goleiro com a baseira Pode ampliar o placar, vai sozinho O cara do gol bateu O goleiro tá esperando o gol é grande Primeiro tempo, vai trocar? Vai trocar ao lado? Tirado primeiro tempo Tá bem, tá bem A bola na gaveta A torcida tá ganhando Nós estamos ganhando, vamos time Segura o gol pra tentar fazer mais um Agora tá chovendo, a bola ficou lisa Eu não bati não Eu não bati Você não aponta pra lá Segura o gol Boa, caô Ele apontou pro João, eu falei dele, então A bola é sua Vem pra cima da marcação, ele bateu, cruzado e o gol Bastos Diminui Energia positiva pra ele Bate na gaveta Vamos Vai Ficando muito Perfeito Ele só vai pra direita Boa, caô Fecha a direita Vamos tentar fazer mais um Tem água, tem água aí Tem água aí Tem água aí Tem água aí Tem água Saiando pra direita A bola tem que fechar e eu fico na esquerda Rápido, a volta, a volta Vem porra Vem porra Pra cima da marcação Dominou, passou a batida, defendeu o goleiro Vem porra Vem porra Coxa Hã? Fala pra eles desistir W.O. É Pra da mídia Ei, ei O lance livre ali o João Pode diminuir, vai sozinho O cara do gol abatido e o gol O lance livre ele não perdeu oportunidades Cinco Boa, calou Calma, calma, calma Ah, calou Boa sorte, goleira do X1, fechar, hein? Bora Bom jogo, Davi, fechou? Fechou Tenta fazer Quanto você deu? Fala, Pedro 42 segundos a mais Esse foi só o segundo tempo Quase set, porra Agora vai acontecer Novo Neymar Volta o Davi Bom jogo aí pra vocês, fechou? Goleirão ali Goleirão lá Vamos ver como vai ser o jogo E, Maicão Grande jogo Grande jogo O Caçapa já deu show E agora é hora do novo Novo Neymar, vamos ver, hein? Jogão Eu De som aqui Olha lá, tá rolando Davi Ah Novo Neymar Uh Vai o Bolívia, vai o Bolívia Ah, eu tô muito ruim Vai, Davi No meio dele, Davi, porraça Isso Vamos, Davi Comemora nele, comemora nele Novo Neymar Novo Neymar Goleiro Pera, pera, pera O vídeo não acabou